Posso ir desled, pelo menos. Eu posso ir de Ashe agora. Ah! Tem briga. Ah, é, senão vai dar briga. É sempre assim. Essa a gente ganha. Só tem um agora. Só tem um? Só tem um. Aí fudeu. É que tá, aí drogou. Eita, porra. Agora sim. Ele vai sair. Ele vai pegar com a gente. A gente quer jogar. A gente tá na seca pra jogar aqui. O cara tá... Aí o Kevin vai matar nós tudo. Aí mata todo mundo. Opa, tá entrando uns caras aí pro time dele. Já não pode mais querer desistir. Isso aqui é o quê? É o foda de dar um... Um só que é difícil de achar. O cara fica quieto num lugar só. Não dá pra ver todo mundo se espalhando. É. Posso falar? Eu já não acho com cinco. Oi, trouxe uma galera aí, hein. Agora já tô aqui. Eu não acho com cinco. Vou achar com... Ô, tô escutando, tô escutando, tô escutando, tô escutando. Tá reforçando alguma coisa aqui. Ah, sim? É, era aí mesmo. Tava lá embaixo. Ah, ele tirou a câmera. Quem foi? Olha ele aqui. Olha que ele jogou aquelas bombinhas dele. Vou ficar no carrinho, tá? Olha, ele tá aqui, ó. Cai na frente dele. Ah, ele quebrou meu carrinho. Eu mal marquei ele, ó. Mete a cara ou vou devagarzinho? Não, não. Vai na manha. Nosso jeitinho é meter a cara como sempre. Tão atirando, lembra? Tão atirando. Tá aqui, ó. Ah, ele tá aí. Ah, não tem mais de amor. Eu tô com medo de me ver, cara. Tô bem. Ele tá ali, ó. Jogou uma bomba de fumaça louca ali, ó. Não sei, pai. Uou. Ah, Andres, o caramba. Eu ia pegar ele. Ah, foi mal, cacete. Eu nem vi. Não, mas... Eu tinha que matar ele mesmo. Porque eu tava mirando e tava errando. Tava errando o estilo dele. Ah, tá bem. Eu atirei nele. Eu cheguei a atirar nele. Ah, não matei, porra. Ganhamos, pelo menos, gente. Mas a gente ganhou. Eu roubei aqui o do Igor, mas a gente ganhou. É. Mas você não roubou meio aqui ou não? Você não roubou. Agora a gente tá com menos um. Agora ferrou. Agora fodeu. Agora fodeu mesmo. Ah, o meu completo lá é a gente aqui se fudendo. Qual a senha do Wi-Fi? Cara, eu me sinto obrigado a reforçar esse negócio, né? Eu não consigo marotar sem reforçar essas coisas. Ainda mais pro seu Kafka, né? Não, o Kafka não. O Kesta. Caralho, desesperado aqui quem quebrou o carrinho, coitado. Caralho, o que é que eu vou entrar agora? O Igor. Graças a Deus. Refém seguro. Cadê a lindeza? Tá vendo aquela janela lá, ó? Sempre aparece gente lá, ó. Olha lá, onde eu marquei lá atrás, ó. Eu vou olhar, porque eu tô reforçando aqui só pra gastar a minha... Ai, vou dar um tempo aqui. Ó, eu tô entrando aqui, ó. Tô marcando, hein? Ah, quebrou a câmera. Ó, tem um em cima do telhado. Ó, eu tô marcando, hein? Tá vendo aí? Tá tudo ainda que eu marquei, hein? Pera, tô tentando passar aqui. Eu tô na porta, eu tô na porta aqui. Vou deixar. Ó a filha da mãe que assina as câmeras pra quebrar, fila da puta. O Hulk. Pau no cu, seu idiota. Que botou perto de você, seu trouxa. Ai, mano. Obrigado, tô botando o Hulk. Destrói, destrói essa porra aí. Do quê? Do Hulk? É. Por quê? Por quê? Porque a gente não vai pegar, não. A gente não vai conseguir pegar. Ah, tá. Pra não deixar de pegar, hein? Vou. Impressão minha, quem foi que matou quem? Porra. Ai, peguei na faquinha, moleque. Nossa, eu sou muito cagado. Caraca, eu vi o cara dando as costas pra mim, o Paitão, mano. Tá gravando isso? Tô, cara, é claro. Você acha que eu vou perder essa gravação? Like a voz. A gente tá falando aqui, eu tô falando um monte de coisa idiota. Meu Deus, que vergonha. O que você tá falando? Eu não tô nem prestando atenção. Ah, ainda bem. Ah, mas na gravação eu vou ver o que você tá falando. Não, mas eu falei um monte de coisa sobre muita escola. Toma, trouxa. Ai, meu Deus, falta um só. Ninguém quer saber. Opa. O banco é o cuzão que tá lá fora. Ele tá lá fora, esse cuzão. Ah, provavelmente. Mas lá fora aonde? Opa. Bom, eu tava marcando e ele tava lá fora. Não sei agora. Ah, tá aqui, tá aqui. É... Aqui aonde? Nossa. Olha aí a caveirinha que vai aparecer no mapa aí atrás de vocês. Ah, não vai atrás de mim. Não, a gente tá ganhando. Não mete a cara, lindezas. Fica quieto aí. Não, eu vou fazer... Isso. Lindezas é o bichão doido. Esse aqui foi delícia. Olha essa kill, gente. Olha essa kill. Olha essa kill. Olha essa kill. Nossa, na cara. Muito bom. Ainda tirou um sanguinho do refém ainda. Muito bom. Aham, são tiquinhos. Tiquinho de nada não faz falta, não. É, tem nem brema. Tem nem brema. Gente, namorada. Essa kill foi bonita. Foi tipo assim. Fuaque, cleque, cleque. Gente, a gente ganhou de cinco. Ganhamos de cinco. A gente tá muito bom hoje. Que isso? Vamos fazer fácil. Hoje a gente vai ficar bom. Eita, caiu. Ih, ferrou. Agora, fudeu. Agora, é cada partida. Cada partida caiu, entendeu? Aí o desafio fica hard, entendeu? É isso aí. Agora é atacar, né? Pior ainda. Atacar é muito mais difícil. Não, não. Eles não vão empatar, não. A gente vai ganhar. Bora jogar bem, jogar. Dronando, essas porra. Que vai ficar lá. Top. Então, onde? Quem avistou eles aí? Tá aí em cima? Eu acho que ela não veio em local que a gente estava. É, eu também. Não, 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 não. Só tinha um cara lá. Bandito. Acho que eu achei, hein. Achei. Ah, moleque. Ah, fila da puta. Quebra o carrinho da tua mãe, socorro. Vira aí pra me marcar esse aí, ó. Ganhar uns pontos. Aê, garoto. Só pilota. Só direto que eu tô em primeiro. Eu tenho que continuar em primeiro. Eu vou que vocês me passam. Deixei meu carrinho mega mal posicionado, mas foi. Deve ser de cima. Deve ser de cima. Provavelmente. Cuidado. Tem câmera aqui? Eu vou matar. Eu vou matar, é ótimo. Eu vou quebrar as câmeras. Eles estão usando as câmeras. Não, não tá não. Porque não apareceu você que foi avistado. Meu Deus do céu, que tensão. Quem fala? Eita porra, eu caio ali. Eu acho melhor a gente ir por baixo. Nossa, véi. Nossa, véi. Que que é isso, bicho. É quando eu tô jogando com vocês. Só pode. Acho que me dá um espírito de atirador de elite. Tem o cara na cabeça aqui. Nossa, ele ficou sentado ali, mano. Até achei que era outra pessoa. Sabe aí, Liliana. Sabe aí, sabe aí. Sabe aí, sabe aí. Sabe aí, que eu vou explodir aí, ó. Caralho. Vai devagar, porque a gente tem tipo pra ganhar quando possível. Começou a BlackBank. Vai na calma aí, vai na calma aí. Foi dois já, hein. Foi dois? Foi. Foi três. Foi três. Ah, moleque. Que isso, mano. Matou até ele. É teu, hein. Nossa, toda hora eu confundo o cara que eu matei com o cara que eu sentado. Aí eu confundo ele. Pude ver aí, sabe aí? Ele tá aqui, ó. Poxa, vai porque essa ideia é tua. Porque a tua mira é muito melhor que a minha. Tu consegue entrar, Igor? Eu consigo. Põe, tenta entrar e pegar de costas. Pera aí que eu vou entrar contigo, que eu tá com uma bombinha daquela... Tá, calma aí. Vem. Chegadora, né? Pera. Pera aí. Ô, me matou, me matou. Vem. Vem, 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 vem. É Doc. Não. Filha da mãe. Pior que eu tava vendo ele. Eu que dei mole mesmo. Meu Deus do céu. Não morre, não. Ô, Lindeza. Calma, Lindeza. Calma, calma. Ele tá aqui dentro. O Hulk e o Doc. Tá os dois juntos. Os dois tá juntos. Nossa, eu que dei mole mesmo. Eu também dei mole. Eu dei mole, eu vi o Doc e não atirei. Então tá cheio de mosquitinho aqui. Eu vou morrer. Vai não, vai não. Você vai matar. Não vou não. Vai, você vai matar. Calma aí. Eles estão... Eu tô caindo na mira de um. Não fica deitado, não. Não fica deitado, não, porque tua cabeça fica... Eu vou caindo na mira de um. Ô, vou correr, vou tentar pegar de costas, não sei. Não corre muito, não, porque ele vai escutar seus passos, entendeu? Tipo, só levanta. Aí, cuidado que ele vai pular atrás de você. Cuidado, hein. É, cuidado, Lindeza. Cara, minha mão não é esquia. Não, tem Capgan aí. Cuidado, hein, pelo amor deus. Olha o Capgan. Marquei, marquei, marquei. Eu não tenho... Vai na janela, vai na janela, Inísio. Olha o Capgan. Puta, que pariu. Ah, já era. Olha o Vistão. É, não é. Deixa, não é. Cuidado, vai explodir no chão. Não é um capinho. Ok. Era pra eu ter naquela janela ali, ó. Naquela janela na direita ali. Fila da puta. Agora sim, sabe. Agora eles nem roxaram assim de mim, mó trouxa. É que mesmo que querem morrer, né? Tudo burro. Eles sabem que eu sou boa. Tipo assim, eles também são burros. Poderam ter ganhado um kill me matando, né? É. Burrão. Cheio de medo, esse cara. Beleza, bora focar com eles agora. A gente vai defender, né? Defender é um pouco mais fácil. É. Mas eu sou muito cagão. Nossa senhora. Deixem roxar em cima de mim, não. Vou aqui ficar esperando essa única otária aqui. Nossa, eu sou muito medroso. Cagão. Qual leva desses caras, pelo amor de Deus? Não é, tipo... Porra, eu achei joia porque eles iam roxar em cima de mim. Não, nenhum veio. Só veio como terminou a partida. Nossa. Os caras são medroso. Tipo isso. Vai, casta. Bota os porra tudo aqui que é tudo. Tô botando aqui. Tem um sapão aqui ou tem não, né? Tem não. Não. Graças a Deus. Amém. Ô, Capcom. Capcom. Logo na janela aqui, ó. Não, já tem a janela não. Mas a gente vai ter que ir para esconder o refém. Eita, porra, não posso cair não. Que preso. Aí, o outro boto pega o casta, porque se alguém vier pela janela, né? Dá pra... Ele morre, né? Se ele... Ah, dá pra fechar aqui não. Burro que eu sou. Ele vai ficar usando online. Lindeza, cuidado com essa janela aí. Aham, vou ficar aqui. Eu queria ficar atrás do refém, igual naquela última vez, porque deu certo. Mas eu tô medo dessa janela. A parede foi empossada. Eu tenho C4. Tem C4? Tenho. Eu boto ela onde? Bota ela na... Aqui, aqui. Joga nesse buraco aqui que eu abri aqui, ó. Estão vindo aqui, eu acho. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Não, não joga ainda não. Vamos desperdiçar. Eu tô vindo passar embaixo. Ah, meu Deus. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Eu não posso cair, caralho. Eu tenho muito medo. Eu acho que eu vou cair. Eu vou pegar esse por trás. Nossa, de onde foi? Ah, é você? Eu, caralho. Quem é isso? Esse buraco ali foi você que fez, né, Lindeza? Não, foi eu não. Então, eles estão aqui, ó. Esse aí? Estão aqui, eles estão aqui. Puta que pariu. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Ah, mano. Peguei, peguei, peguei. O cara, só tem eu, ferrou. O Fuse tá aqui. Mano, cuidado de você. Cuidado aí atrás. Ah, já era. Tava de escudo. Nossa, o outro botado ali. Foi o Fuse que me pegou. Mano, eu tava acertando o... Nossa, não, não, não. É impossível jogar contra cinco pessoas. Ah, não. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Calma, calma. Vamos virar, vamos virar. É, pelo menos a gente jogou bem. Se a gente perder, a gente jogou bem, pelo menos isso. Ah, a gente jogou bem. Pelo menos eu consegui matar duas pessoas. Então, tipo assim, isso é muito bom. Porque tem vezes que a gente joga e eu não consigo matar uma pessoa. É. Então, eu joguei bem. Já achei. Ah, quebraram o carrinho. Tá embaixo, tá embaixo, tá. Ah, já achou, valeu. Vai dentro daquela salinha ali, ó. Que deve tá lá dentro. Mano, destruiu meu carrinho. Mas o PH virou bem na hora que eu ia marcar o ponto. Filho da mãe. Ai, caralho, deixei no meio da rua. No meio da rua? No meio da sala. No meio da sala. Pode deixar que eu quebre as câmeras. Eu adoro, eu me divirto fazendo isso. Ótimo. Bom, como tem cinco, é bom ficar esperto com esses caras. Eu vou invadir por cima, que eu acho bem mais prático. É muito bom eu sair quebrando as coisas. É ótimo. Sai quebrando, estourando. Tem Frost, tem Doc. Que bandido. Cuidado aí, Pedro Henrique. Pelo amor de Deus. A lindeza tá correndo igual doido ali embaixo. Eu tô achando que é alguém aqui em cima. Foi mal. Não, eu tô aqui viajando os passos aqui. Morrendo de medo de colocar a carga aqui. Ó, claramente. Quem joga de Frost e colocar alguma coisa nessa porta aqui, eu vou sempre cair. Porque eu sempre entro pela mesma porta. Eu tô aqui dentro, mas eu não tô no mundo. Tem um alçapão aqui em cima. Ô, Igor, tem um alçapão aqui, ó. Já abri ele. Já? Não, aqui, ó. Nesse daqui, ó. Esse aqui é melhor. Já tá em cima dos caras, ó. Qual? Alguém tem C4? Desse time aqui? Não. Ih, não. Não? Oh. Não. Tá vendo aqui, ó. Ah, nessa daqui, né? É. Caralho! Da onde? Uou, uou. Como assim? Caralho! Não bota não, é Frost. Não bota cara não. Se entrar, ele tá mirado. Não, mas levanta. Ele vai ver sua cabecinha aí. Não, não. Eu não vou entrar não. Aí. Vai, joga, joga, joga. O cara ali embaixo. Vai, linda. Ali, ali, ali. Ai, tá ali. Nossa. Calma, calma, calma. Calma, tô calma. Fica tranquila. Boa, boa, boa. Termina de matar. Ai! Puta que pariu. Puta que pariu. O bombi tava do lado. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Nossa, ele deu um tirozinho. Muito certeiro. Ô, PH. Bota tudo em tu, hein, Fih. Ô, Pedro Henrique. O melhor. Pedro Henrique. Que isso? Lá de esquerda, 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 esquerda. Alguém deu a volta pra te pegar. Pode pegar de costa. Esquerda, esquerda. É nessa porta esquerda aí. Fica esperto. Isso. Levanta, eu acho. Não sei. A perna, 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 perna. Pega, pera aí. Não, 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 não. Então volta, 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 volta. Volta, volta. Esquece, não tá aí, não. Tá aí, não. Eles estão ali dentro. Ô, melhor aí por cima. Vai por cima. Vai por cima naquilo só vão abrir. É, tu tem uma visão melhor. Ali, ali, ali. Olha aí, olha aí. Nossa. Atira. Vai, 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 vai. Boa, boa. Muito bom. Ó a frost ali, hein. Não rush em cima. Ó a frost ali. Não rush em cima. Não rush em cima. Foda-se. Ai. Ah. Eu tava preso. Eu nem vi. O cara tava lá dentro, velho. Cara, nem eu vi. Valeu, a gente jogou bem. Eu também não vi ele, não. Jogamos bem mesmo. Jogamos bem, pelo menos isso. Cara, eu não vi, cara. Eu não vi. Ele tava, ele tava camuflado. Sim. Era quem? Era o Doc, né? Era o Doc? Todo de preto lá.